Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu irei fazer mais um favoritos pra vocês. E o favoritos dessa vez é favoritos de maio. Junho, gente, já chegou, as férias estão chegando, graças a Deus. E não que eu não gosto de estudar, né, gente, mas as férias, assim, sempre é bom, né? Então, hoje eu irei mostrar pra vocês alguns produtos, algumas coisas, assim, que eu gostei bastante de usar, algumas coisas que me ajudaram bastante. Então, é isso, vamos começar. Bom, pessoal, então, um primeiro favoritos, como sempre, é o shampoo. E o shampoo que eu amei é esse da Garnier Fructis, shampoo fortificante liso absoluto. Esse daqui, ó, ele vem 200ml. Eu já mostrei pra vocês no vídeo de compras no shopping, eu deixo o link aqui embaixo, tá bom? E o condicionador também. Só usei condicionador uma vez, mas o condicionador também é muito bom. E os dois, se eu não me engano, eles deixam o cabelo bem macio. Eu só não tô continuando a usar porque o shampoo já acabou, já tá na reta final, tá na restinho. E também, gente, eu não sei se é esse shampoo, mas o meu cabelo ficava coçando, sabe? Então, eu ficava coçando, e um dia eu fui passar a mão assim no meu cabelo, assim, pra ajeitar, porque no meu da minha sala ele tava com um G, passou a gerar no cabelo dele, passou assim, saiu um monte de coisa branca. Foi lá jogando no meu cabelo, vai saber por quê. Aí eu fui tirar assim e saiu, sabe? Ficou despincando o cabelo, sabe? Aí, nossa, gente, foi horrível. Eu não sei se é por causa desse shampoo, mas eu parei de usar ele e melhorou. Mas eu não sei se é por causa do tempo, se é do shampoo, mas eu acho que foi ele, eu não sei. Mas o cheiro dele é muito bom. Nossa, gente, ele parece que ele é meio limão com laranja, eu não sei explicar, gente. O cheiro dele é muito bom. Na primeira vez que eu passei ele, eu saí e quando eu tava voltando pra casa, veio aquele vento, aí dava pra sentir o cheiro do shampoo, sabe? Nossa, gente, maravilha. Sabe quando você sai assim de casa com o cabelo cheiroso, sabe? Parece que você fica mais confiante. Então, nosso cheiro desse aqui é muito bom. Menos daquele fato, sabe? Que eu tava falando pra vocês de cair, de ficar coçando, sabe? A cabeça. Eu não gostei muito desse fato. Mas eu não sei se é dele mesmo. Mas eu parei e eu acho que é dele sim. Mas tirando isso, o produto é muito bom. Bom, então, mais ou menos na mesma linha da Garnier Fructis. Esse daqui é o super óleo 8. Esse daqui. Esse daqui, gente, ele é muito bom. O cheiro dele é demais. Vocês devem estar me perguntando. Jb, por que você tá cheirando aqui? Porque eu fui separar pra gravar, tava testando pra gravar e olha isso. Rachou o negócio. Caiu assim, ó. Pá! Lichou. Aí ele rachou, deu uma rachadinha aqui. Inclusive até melecou um pouco com a minha cama, mas ó aqui, depois eu limpo. Gente, o cheiro dele é muito bom. Ele me ajudou pra caramba, sabe? Quando você tá na correria, aí seu cabelo não tá muito legal. Passa o seu olhinho assim pra tirar o frizz. A gente tá aqui, a gente tá ali. Pronto. Seu cabelo tá pronto. Então esse cabelo tá muito legal, por quê? Porque pelo que eu li, você pode deixar... Você pode aplicar ele cabelo seco, com cabelo molhado. E algo muito legal é porque ele é protetor térmico também. Então isso eu achei o máximo, sabe? Porque você não precisa ficar comprando aqueles sprays de protetor térmico. Nossa, eu acho isso o máximo. Porque aí você... Ai, tá muito frio, eu não quero esse cabelo molhado. O que eu faço? Eu faço, aplico ele no cabelo e... Sabe? Seco com o secador. Nossa, é muito legal. Eu já testei e gostei dele. Não fica alto o cabelo. Fica muito bom. E eu vou tentar fazer um vídeo mostrando esse produto. Se eu fizer, eu não sei se vai antes ou depois desse vídeo aqui. Mas qualquer coisa, eu deixo o link aqui embaixo quando for pro ar, tá bom? Mas, nossa, esse produto é muito bom. Que eu recomendo pra vocês. Um produto que é muito bom também, que eu gostei, né? Nenhum produto é algo comestível. Que é esse Tic Tac. Incrível dupla de morango. Incrível é o sabor morango. Esse daqui... Gente, já acabou. Em um dia já acabou. Porque, gente, isso aqui é muito bom. Vocês não fazem ideia. Se eu não me engano, esse daqui é uma nova coleção da Tic Tac. Gente, nossa, o cheiro disso aqui é muito bom. E por que, JV? Por que é dupla de sabor morango? Por quê? Porque dentro dessa embalagem vem duas cores. Vem o mais clarinho e o mais rosadinho. Mais forte. Cor mais forte. O mais branquinho, se eu não me engano, ele é mais azedinho. E o mais forte, a rosa mais forte, ele é mais doce. Não, ele é mais... Ah, alguma coisa assim. Eu sei que uma cor, ele é mais azedo e outra mais doce. Gente, é muito legal isso. E você coloca as duas na boca... Gente, é uma maravilha. Eu tentei, gente. Eu tentei, sério. Eu tentei guardar pra vocês verem com os Tic Tacs. Mas, gente, não deu. Sério, isso aqui eu fico chupando toda hora. Porque... Ah, eu abri o guarda-roupa, vi aquilo lá. Já quero chupar. Sério, é muito bom. Então, eu recomendo isso aqui, gente. Foi baratinho. Foi 1,30. Foi 1,30. Eu comprei no mercado ou foi no... Não, eu comprei numa loja de doces. E foi muito barato. Gostei muito do Tic Tac. Arrasou, hein? Nossa, muito bom. Outro produto também que eu gostei bastante, que eu nem usei no mês todo. Eu usei somente no início, assim, que começou a esfriar aqui em São Paulo. E a minha boca é assim, começa a craquelar, sabe? Começou o frio, assim, minha boca começa a craquelar toda. Fica toda ressecada. Então, eu pedi pra minha irmã pra comprar uma manteiga de cacau pra mim. E eu comprei essa daqui. Eu nunca vi essa marca, que é a Veraneio, alguma coisa assim, ó. Essa daqui. Ela é da embalagem branquinha, com os detalhes dourados. Muito legal, que tá cheio de cacau. Muito legal. E da primeira vez que eu abri, eu falei, meu Deus, que marca é essa que o Michel comprou? Aí eu cheirei. Eu falei, ixi, o cheiro realmente é bem forte do que as manteigas de cacau, que eu costumo usar. Mas depois que você aplica, já fica tudo certo. E no começo, quando você abre a embalagem, quando você vai passar, ele é muito seco. Só que depois ele vai derreter, sabe? Igual uma manteiga. Ele vai derreter assim. Nossa, gente, é muito bom. E esse aqui eu passei uns dois dias e já meu bolo ficou normal. E eu nem precisei usar mais. Então, é um produto muito bom. Eu não sei quanto que a Michel pagou, porque eu não fui junto com ela. Mas ela comprou em uma farmácia, se eu não me engano. Esse daqui, ó. Repetindo, a marca é veraneiro. Vamos começar aí o app favorito do mês. É o Minions Rush, que é esse daqui. Gente, o jogo é muito legal. Eu já tinha jogado, quando assim que lançou. Só que todo mundo reclamava. Todo mundo que eu via na internet sem falar, reclamava que ele demorava demais. Sabe, ele travava? Agora, graças a Deus, ele não trava mais. E agora ele fez algumas melhorias. E, gente, sério, tá muito legal. Bom, pessoal, então esse jogo é muito legal. Eu tô tentando mostrar aqui pra vocês, mas eu não sei porque o jogo começou todo de novo, ó. Ele tá mostrando tudo de novo. E eu espero que eu não tenha pé com as minhas bananinhas. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero ter pego, perco as minhas bananinhas. Ah, não, não perdi, não, gente. Era só o negócio. Então ele começa assim, ó. E aí, não perdi minhas bananinhas, gente. Então é assim, ó. Agora dá pra você comprar personagens. E tem vários negocinhos legais, sabe? Tem vários, como posso dizer, vários itens. Que você vai pegando conforme o jogo. Aí você fica o Minion do Mal. Sabe aquele Minion roxo? Nossa, é muito legal. Então, gente, é isso. Eu só não falo mais desse jogo. Porque tem várias coisas pra falar sobre ele. Se vocês quiserem, eu mostro um vídeo só desse jogo. Eu sei, eu não faço vídeo de gameplay, essas coisas. Mas se vocês quiserem, eu faço um post lá no blog. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E boas férias pra quem já começaram as férias. Boas férias pra quem ainda vai começar. E é isso, pessoal. Boa Copa também, né? Pra você que vai assistir a Copa aí. Boas vindas aos turistas que vai aguentar o Brasil. E é isso, pessoal. Se gostaram, quem gostei. Se inscreva aqui no meu canal, que você não se inscrito. E agora que eu termino o vídeo, vai... Tem um sol. Ah, maravilha, né? Mas, enfim, é isso. Comente aqui embaixo qualquer dúvida ou qualquer coisa que você queira saber. E é isso. Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! E aí